E de volta com Diversidade, começa hoje na cidade de Cuité, a Grécia e Paraibano, a paixão de Cristo da cidade, né Thaís? Verdade, e recentemente eu estive por lá e visitei o espaço onde ocorre o espetáculo, que tem cenário enorme a céu aberto. E eu também conversei com o diretor do espetáculo, que é o Ismael Moura, sobre as novidades deste ano. Ismael, a gente está aqui no Olho da Água da Bica e você prometeu novidades para este ano. Quais são elas? Olha, assim, certo que a história da paixão de Cristo não pode ser mudada, né? Eu não vou colocar Jesus se enforcando em vez de crucificado. Mas eu acho que dá para acrescentar coisas para melhorar o espetáculo. E é isso que eu venho fazendo desde o primeiro ano. Coloquei algumas cenas que não tinha nas anteriores. No segundo ano, coloquei outras cenas. E nesse terceiro, que foi mais difícil, né, devido a 32 anos, criar cenas que impactassem. Então eu fugi de algumas coisas, até do contexto em geral da Bíblia, como, por exemplo, eu criei uma cena que é um diálogo de Judas e Pedro, que é uma disputa. É como diz aquela coisa, eu sujo falando do mal lavado. E é isso que eu fiz com Judas e Pedro. Pedro acusa Judas de traidor e Judas acusa Pedro de covarde. Vai ter mais milagres que não teve no ano passado. E eu tenho a chance de variar de coisas. Alguns milagres que possam fazer alguns efeitos visuais. Que para o espaço, por ser muito grande, tem que ser coisa que realmente fique visível para o público. E é isso, é criar novidades para impactar quem vem assistir A Paixão de Cristo. Com relação a inovações como você fez no espetáculo passado, em que o diabo descia do cabo de aço, ou alguém surgia de algum lugar, vai ter também isso esse ano? Com certeza tem que ter. Esse ano, logo quando terminou a cena do cabo de aço, que o demônio desceu a uma altura de 30, 40 metros, que todo mundo ficou surpreso na hora, por ter coragem, uma pessoa descer com asa, batendo asa. E eu pensou, o que fazer para impactar esse ano? E tivemos, ano passado, quem veio assistir o espetáculo foi Ninão, que é o mais alto das Américas. E ele gostou muito do espetáculo, e eu conversei, quer fazer parte? Ele ficou louco, então confirmou a presença. Então já criei para ele um personagem já. Ele vai ser um dos demônios da Paixão de Cristo. Quer dizer, eu vou tirar o cara que vai descer, que não tem cabo de aço que aguenta com ele, né? Então, vou tirar Ninão, e vou colocar ele para ser um dos demônios, com um figurino super bacana, a gente já desenhou como vai ser o demônio, como vai ser a encenação dele. Acho que vai chocar mesmo, assim. E outros, vamos fazer também uma mulher serpente, que construímos uma parafernália lá. São cerca de quantas pessoas no espetáculo, desde a produção à atuação? Olha, temos em média 300 pessoas. Muita gente, todo mundo aqui de Cuité? Todo mundo de Cuité, a menos um amigo meu, Tiago Rodrigues, que é de São Paulo, né? É de São Paulo, mas está morando na Lagoa Grande. O que fez o Judas? O Judas, isso. Ele acabou de viajar, estava aqui em casa. A gente já estava gravando alguma coisa com o áudio, mas todos são daqui de Cuité. E algumas pessoas também aqui da cidade na floresta, Sossego, pessoas que vieram assistir, perguntaram se podiam participar, a gente aceitou todo o coração. Mas nem Herodes viu nada a botar ele? Por que eu tenho que achar o filme dele? Não vou. Mas isso é uma irresponsabilidade? Então aqui a gente pode ver alguns cenários, não é isso? Como é que vai funcionar? É por todo esse espaço? Comenta um pouco pra gente. Olha, todo esse espaço aqui é onde tem encenações. Esse castelo aqui era antes de Caifás, esse ano eu mudei, vai ser o de Herodes. Aquele segundo castelo é o de Pilatos, lá onde Cristo tem o julgamento e é condenado à morte. Esse aqui é o túmulo de Lázaro, né? Onde é feito um milagre com Lázaro. E depois é onde Cristo é colocado depois da morte. O terceiro castelo, aquele vermelho ali, é o da Última Ceia. Onde Cristo se erra com os discípulos, né? Pra sua Última Ceia. Esse castelo aqui era o de Herodes, que como eu falei, troquei. Vai ser agora o de Caifás. E aquela árvore, ali é onde acontece a cena da morte de Judas, onde ele se enforca naquela árvore. E também a parte que Cristo é crucificado. E as pessoas ficam assistindo aqui mais ou menos de onde a gente está, né? É, daqui em geral aqui. Aqui geralmente a gente coloca um, não aqui bancada, mas um camarotezinho pra os patrocinadores, pra alguns idosos, né? E aqui fica o povão. Esse aqui é tudo limpo, tudo limpo isso aqui. As pessoas trazem cadeira, trazem almofadas, e todo mundo fica aqui à vontade, sentado, uns deitados, e pra assistir o espetáculo nesse local todo aqui. Então vale a pena vir prestigiar, né, Ismael? Eu vou vender meu peixe, né? Assim, vale sim, acho que é um grande espetáculo, né? Então todas as pessoas que vieram no primeiro ano, vieram no segundo ano, e já confirmaram já pra vir no terceiro ano, e cada ano tá aumentando. Pra você ter ideia, no primeiro ano, nós tínhamos na entrada pedindo um quilo de alimento. Não era cobrado, dava quem quisesse. Arrecadamos 15 mil quilos de alimento, né? Pra você ver, era doado voluntariamente, ninguém cobrava e apuramos 15 mil. Então se basearmos, acho que deu umas 20 mil pessoas aqui. Ano passado a gente não calculou, mas deve ter dado pra lá de 20 mil. E esse ano a gente espera uns 30 mil pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho